Música Então salve acelerados, bem vindos a Goiânia Para a segunda etapa do Mercedes-Benz Challenge Primeiro vocês acompanharam a primeira etapa lá em Telagos Muita emoção, escapadinha, visitamos a Brita Mas andamos rápido, isso foi muito legal É uma categoria nova que eu estou começando esse ano Se você não curtiu o primeiro vídeo, vê aqui no link da descrição A gente está na segunda etapa aqui em Goiânia E muita gente perguntou que carro é esse, como é que é esse CLA45 AMG Então vamos dar uma volta nele para vocês conhecerem mais Então já deixa o seu like aí E é claro, siga lá, MB Challenge Oficial Para saber tudo sobre a categoria Música Então esse aqui é o Mercedes CLA45 AMG 2014 Geração anterior do carro vendido atualmente Aqui debaixo do capô a gente tem o motor 2.0 turbão Que originalmente rende 360 cavalos Mas com algumas alterações aqui, algumas liberações Já que o carro não precisa atender normas de emissões de poluentes Estando na pista Ele chega mais ou menos a 400 cavalos de motor E 340, 350 de roda É um carro muito, muito forte Então fora isso não se altera muito da mecânica do carro O câmbio é o mesmo DCT dupla ebreagem de 7 marchas O interior totalmente aliviado também Você pode ver ali banco de corrida, cinto de corrida Tudo que o melhor carro de corrida tem Ele tem ali o macaco pneumático, né? Você pluga, o carro levanta Como nos carros de corrida feitos realmente para turismo E algumas peças aqui como portas, paralama, capô Tudo de fibra para diminuir o peso e diminuir o custo também Então é um verdadeiro carro de corrida, muito legal de guiar Uma novidade esse ano, os pneus são radiais também para baixar o custo Bora lá! Finaliza o classificatório diretamente aqui de Goiânia E aí está ele, Gerson Campos, piloto do acelerado Na imagem para você Fim de sabadão aqui em Goiânia São maravilhoso Sétima posição com mais um de largada Não é o que eu esperava, claro Esperava estar um pouquinho mais ali Mas a gente está brigando um pouquinho com o acerto desse carro Para entender como ele rotaciona, onde coloca a dianteira O momento certo de acelerar Estamos aí aos poucos achando alguns acertos no final de semana São duas corridas da manhã A primeira larga com essas posições E a segunda inverte entre os seis primeiros Então obviamente a intenção é entrar nesses seis aí Para ter uma posição melhor de largada no segundo grid Mas é claro, muita coisa vai acontecer Conto com a torcida de vocês, bora lá! Música Agora para a corrida 1 Achamos aqui uma mudançazinha de setup, né? Na verdade, um ajuste O turbo estava perdendo um pouquinho da pressão Quando você vira o volante Automaticamente ele tira Mas ele estava tirando mais do que o normal Então eles regularam Vamos ver se agora a gente consegue ter um desempenho melhor Para ir lá para frente, bora! A gente vai com Gerson Campos e com Roger Sandoval A gente vai com Gerson Campos e com Roger Sandoval Música 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 Tem gente indo pro off road ali E é o Betão, hein? Música Isso assusta aqui em Goiânia, mas é uma espécie de um pó de brita que tem ali ao lado da zeta. A corrida foi muito boa, eu na largada, eu passei o primeiro, meu irmão Beto, e engatei o terceiro, entrou a quarta, eu errei, e aí o Le Mans me passou, mas eu fui atrás do Le Mans, eu dei umas quatro voltas atrás dele, cinco voltas, estudando ele, consegui passar, eu fiz uma corrida de cabeça, corrida pro campeonato, que eu preciso pontuar, né? Hoje eu sou líder do campeonato, e continuo ainda líder agora com essa vitória. Obrigado! Poxa, meu segundo final de semana na Mercedes, tô com medo que o pessoal ache que eu sou um piloto surja, coisa que eu não sou. Sou agora, talvez um pouquinho de terra, mas não sou, na tocada, a gente teve um encostado ali na primeira curva, eu acho que o Betão veio por fora e não me viu, eu trouxe por dentro, ele acabou indo pra terra, ainda bem que ele voltou, fez uma boa corrida, mas acho que alguma coisa tá acontecendo aqui, porque a gente tem alguma perda de potência, que é impossível acompanhar o carro, ele veio bem de chão no começo, mas, enfim, deve ter dado alguma mudança aí de temperatura, de regulagem eletrônica, que a gente acabou ficando um pouquinho pra trás, mas foi divertido no começo, depois foi levando aí pra gente chegar no final. Olha, pessoal, agora a gente olhou com mais calma um pouquinho, deve ter dado uma entortada aqui na roda, por isso que eu tava um pouquinho, um pouquinho menos de chão, e aí o carro arrasta, né? O carro faz mais força do que ele precisa, então, acho que talvez não tenha nenhuma perda de potência, talvez seja aqui um problema desse alinhamento com o toque na primeira curva lá. Bora lá pra corrida 2, agora tem muito carro na frente, como vocês podem ver, mas é sempre um desafio tentar remar aqui, bons pontos de ultrapassagem em Goiânia, uma pista que oferece muitas alternativas aí pra gente tentar escalar por outro lado. E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Vamos pra corrida 2 do Mercedes-Benz Challenge. Depois eles vão passando pelo cheirinho, aí já tem gente não passeio pelo jardim, já vai pro off-road o Fernando Amorim. E aí já pega, já tem o toque, a gente complicou tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Uma volta completada pelos líderes da categoria CLA. É vendo todo mundo passando, a galera da C300 também já vai chegando aí pra completar a volta. Melhor volta de prova, Gerson Campos, 1,42, 2,4,8. No fechamento dessa quarta volta o Gerson Campos, vai andando forte. Fim de prova, portanto, pro Vitor. E aí tem gente na grama, é o Vini Azevedo, rapaz. Passa também o Gerson Campos aqui pra receber a sua bandeira quadriculada. Foi um final de semana muito bom, porque o meu objetivo era tentar fazer a pole, pra buscar dois pontos, e as duas vitórias foi fantástico, né? A primeira foi uma briga particular com o Le Mans, foi muito bom. A segunda corrida eu larguei em sexto, porque a gente tem que ter o grid invertido. E foi uma corrida de estratégia, de analisando piloto por piloto. Foi muito bacana, foi uma das melhores corridas minhas, de passar um a um, foi muito legal. Muito bom, muito técnico, e o carro tava muito bom. Acelerados! Bom, Goiânia, um calorzão danado. Fizemos a pole, ganhamos as duas corridas. Inversão de grid na segunda, fui pra sexto. Uma batida logo no começo da CLA, caí pra último lugar, né? Viemos com muita estratégia, cabeça remando, remando, e faltando quatro voltas assumimos a liderança. Bom demais! Acelerados! Valeu! Vem, essa daí deu uma esperancinha, né? Largamos bem. Acho que chegamos até a melhor volta da corrida, né, Munhoz? Acho que o Ney falou ali, no rádio, que a gente tava com a melhor volta. Ritmo bom no começo, mas o pneu no final não aguentou, eu fui perdendo ali. Terceira, quarta volta, não sei se subiu a calibragem, o que aconteceu. E ele estalonou uma parte ali, arrancou uma parte da estrutura no final, começou a trepidar muito. E eu fiquei com medo que ele pudesse estourar na reta, então eu tirei bastante o pé na última volta. Na penúltima, perdi acho que umas quatro posições pra completar e pontuar. Mas foi bem legal, foi divertido o começo, um ritmo muito bom, os pilotos muito próximos ali. E bacana tá aprendendo um pouquinho mais e entendendo desses novos pneus também, até onde a gente pode ir, como é que a gente tem que cuidar na corrida, afinal são pneus radiais, não são pneus slick, exigem de repente uma outra tocada. Tamo de volta no dia 17 de julho, lá em Telagos. Então conto com a torcida de vocês, lembrando que as corridas passam ao vivo no Acelerados e no Bandsport também. Tamo junto! Tchau!